Espusa do Pastor Ele é amável Ele é querida É mãe de todos Paciente e bondosa Também é amiga Cuida da família Divide a vida do Pastor Conosco Feche a camisa Obrigada, Pastor Que Deus abençoe sua vida Espusa do Pastor É mulher sábia De honra e valor Todos os dias quero agradecer Pedir a Deus que cuide bem de você Espusa do Pastor É mulher sábia De honra e valor Todos os dias quero agradecer Pedir a Deus que cuide bem de você Obrigada, Pastor Que Deus abençoe sua vida É mulher sábia 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 E aí